Imperatriz Imperatriz Mais uma lenda No meu lugar Hoje a água estremece Mas eu venho se apavora Me girar dessa coroa Todo medo vai embora É de assombrar Se era verdade Ou mais um caos popular Lendas Lendas que provocam arrepio Da fera que mora Nas águas do rio Veio das cofundetas do abissal É o homem o animal Que aparece ao anoitecer Vive dentro da memória Lavadeiras conto histórias Sobre a vida de um cabelo No velho Chico Então sumiu E emergiu o povo Corre em seu corpo Se a canoa não virar Vem cá, não segue a missão Para o mal apurjantar E pra embarcação Vai dar que arrancar O amuleto consagrado A de bicho é dinoso O bicho é canado Se a canoa não virar Vem cá, não segue a missão Para o mal apurjantar E pra embarcação Vai dar que arrancar O amuleto consagrado Mas o bicho é dinoso O bicho é danado Vem assim na mata Detém o poder Pra desaparecer Entre as bolhas E em suas mil faces A reflexão É monstro Seria um guardião De um leito Que pede socorro E guarda de todos Os tamanha natureza Beleza é a história Preservar Perder do mar Um legado de riqueza Imperatriz Vem pra contar Mais uma lenda Do meu lugar Hoje a água estremece Mas meu bem não se afabora No virar dessa coroa Todo medo vai embora Liberatriz Vem pra contar Mais uma lenda Do meu lugar Mais uma lenda Hoje a água estremece Mas meu bem não se afabora No virar dessa coroa Todo medo vai embora É de assombrar Que era verdade Eu mais me caldo Vou pular Lendas Lendas que provocam Marre frio Da fera que mora Nas águas do rio Que maravilha Vem lá com um dedo É sua missão É o outro animal Ele não quer aparecer É meu sexo É isso e mandou ouvir Vem dentro da memória Tá farem as contas histórias Sobre a vida de um tabouco No velho estímulo Então sobrevendo Eu te deixo no fogo Abre em seu corpo Se a canoa não virar Vem cá não segue a missão Para o mal aposentado Vem pra embarcação Mas a cara arranca Abuleto o pão sagrado A doficia é de ouro O bicho é danado Se a canoa não virar, pés que a dor segue a missão Para o mal acondentar, pinta aí na caixão Faz a garganta, amuleto tão sagrado Mas o bicho é tinhoso, o bicho é danado E quem assim na mata detém o poder Pra desaparecer entre as folhas Em suas mil faces da reflexão É monjo, seria um vazão De um leito que pede socorro E guarda tesouros pra mãe na pureza E lembra a história, perdoa Perdoa, um legado de riqueza Imperatriz, vem pra contar Mais uma lenda do meu lugar Hoje a água estremece, mas eu venho ao céu pra fora Nos virar nessa coroa, todo medo vai embora Imperatriz, vem pra contar Mais uma lenda do meu lugar Hoje a água estremece, mas eu venho ao céu pra fora Nos virar nessa coroa, todo medo vai embora Isso é a Imperatriz de Venda Nova Que beleza!